Música Estamos de volta com o Balanço e Perspectivas. Nesse bloco, vamos falar de mercado internacional. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é a assessora para o acesso a mercados da CNA, Camila Sandi. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Laura. Então, Camila, com os novos rumos do governo brasileiro, quais as principais mudanças na política de comércio exterior do país? O que 2016 trouxe de diferente? Lara, a gente pode dizer que a política comercial brasileira mudou de casa. No antigo governo, a gente tinha a política centrada no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Hoje, a Secretaria de Comércio Exterior, que é a chamada CAMEX, ela mudou para o Ministério das Relações Exteriores. Então, a gente pode dizer que houve essa mudança que foi bastante considerada. Significativa, né? Exatamente. Isso traz um pouco de mais força, né? Porque você alia ali com o exterior com a política externa brasileira, né? Mas também você tira de um ministério que já estava há muitos anos lidando com essas práticas. Então, está havendo aí um momento de adaptação, né? Você tem outros órgãos também, por exemplo, a importante agência de promoção das nossas exportações, que é a Apex, que também ficava sob a agência do Ministério de Indústria e Comércio e passou também para o mandato do Ministério de Relações Exteriores. Então, essas mudanças, elas ainda estão no momento de adaptação e a gente vai esperar aí 2017 para ver como que vai ficar. O que acontece? Porque a Apex, justamente, para você promover lá fora e ainda os setores buscam a Apex, né? Com projetos e agora estão ainda em adaptação? Exatamente. O agronegócio tem ganho bastante força dentro da agência, né? Nós temos projetos setoriais importantes, principalmente na área de fruticultura, produtos lácteos, que são esses setores nossos que estão precisando fortalecer as exportações. E desde que a CNA passou a fazer parte, tanto a CNA quanto o Ministério da Agricultura, do Conselho Deliberativo da Apex, o agronegócio ganhou um novo rumo dentro da agência. Então, a gente espera contar bastante com a Apex na promoção das nossas exportações. A importância desse trabalho, né? Exatamente. Agora, e quanto aos nossos adidos agrícolas no exterior? Houve avanços no número de representantes no exterior? Sim. Em maio desse ano, o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério das Relações Exteriores, aumentaram o número de adidos, que a gente hoje tem oito adidos, esse número passou para 25. Eles ainda estão em conversas para a gente saber quando que vai ser o lançamento dessa convocatória. Hoje em dia, houve algumas mudanças. Antes, todo funcionário ali do Ministério da Agricultura, da Embrapa, poderia ser adido agrícola, contanto que cumprisse com os requisitos de seleção. Hoje, apenas os fiscais agropecuários, que são os concursados do Ministério da Agricultura, podem aplicar para essa vaga, o que limita um pouco o número, né? Porque a gente tem a Embrapa, é um centro de inteligência, de formação, mas deixa a coisa bem centralizada no Ministério da Agricultura. A CNA sempre apoiou a adidos agrícolas, né? É uma ferramenta imprescindível para o nosso trabalho lá fora, né? De promoção, de defesa de interesses, né? Resolver questões que têm muitos critérios técnicos, que apenas o adido agrícola tem mais conhecimento sobre esses critérios. Então, a CNA sempre apoiou e espera que esse aumento seja consolidado aí em 2017. É interessante que, além desse aumento, é a questão estratégica de onde colocar esses adidos, né, Camila, justamente porque eles é que conseguem ter aquele olhar lá direto onde interessa para o Brasil. Exatamente. Isso ainda está em discussão, né? Os mercados, a CNA sinalizou alguns mercados prioritários para o agro, que certamente serão levados em consideração, mas ainda está em um processo de decisão pelos dois ministérios que são engajados aí nesse processo. Eles estão tentando ver onde que realmente interessa e que forma pode ser o custo-benefício desse adido, né? E no que diz respeito à agenda de negociações comerciais, o país começou a abandonar a apatia? Olha, em 2016 a gente teve um momento importante, né, que foi a troca de ofertas no acordo aí que se prolonga há muitos anos entre a União Europeia e o Mercosul. Essa troca de ofertas ocorreu em maio, eu já tive a oportunidade de falar dela um pouquinho aqui no canal, e isso avançou, esse momento avançou um pouco as negociações, né? No entanto, as ofertas foram muito insuficientes, principalmente para o nosso agronegócio. A gente sabe que a Europa é muito protecionista em termos agrícolas, mas a gente espera que avance um pouquinho mais entre cota para carne bovina, que até o momento não existe, cota para etonol. E aí nós tivemos em outubro, né, mais uma rodada de negociações que a CNA acompanhou de perto em Bruxelas. Houve avanços principalmente nas questões normativas, que são aqueles textos que definem as regras dentro dos acordos, né? Como que você vai lidar com questões sanitárias, fitossanitárias, como você vai lidar com regras de origem, toda aquela prática de comércio exterior. Então, esse acordo, ele avançou um pouco mais, não tão rápido quanto a gente gostaria. E aí você tem outras frentes, né? Você tem um acordo que estava andando de forma rápida entre o Brasil e o México, mas ele deu uma diminuída, a gente espera ver esse acordo avançando também. Ampliação de um acordo com a Índia. Então, tudo isso está aí na agenda, conversas com Coreia do Sul, Japão, Canadá. A gente espera que essa agenda seja consolidada também em 2017. Para avançar, a gente tem que ser mais agressivo mesmo, né? Exatamente. Tem os acordos sanitários, tem outros acordos para se fazer, e principalmente a questão com a Europa é um pouco mais delicada, né? A questão com a Europa, você acredita que é um pouquinho mais complexo. É, porque no ano que vem a gente vai ter eleições importantes, para os importantes membros da União Europeia. A União Europeia, a gente sabe, está num momento de crise política, né? Com a saída da Grã-Bretanha, com esse movimento de direita sendo aguçado dentro do... Então, meio que se fechando, né? E tentando ficar numa pauta própria. E a política agrícola europeia sempre foi muito de proteção mesmo ao mercado. É um mercado que é mais difícil, mas que é o nosso segundo maior mercado. Então, a gente já tem muita relação nessa área. Principalmente em valores, né? Exatamente. O mercado de alto valor é o agregado, né? Para as nossas exportações. Então, a tendência é que isso avance, eles têm ciência, os europeus têm ciência, de que para um acordo ser fechado com o Mercosul, produtos imprescindíveis como a carne bovina, por exemplo, tem que estar na pauta. Então, isso deve avançar aí no próximo ano. Isso é bom. Agora, um grande marco nas negociações comerciais de 2016 foi assinatura do Acordo de Parceria Transpacífica, TPP. Como a CNA, então, tratou esse tema ao longo deste ano? Olha, a CNA acompanhou. Nós realizamos um estudo de impacto, né? O TPP, como a gente sabe, ele foi assinado, né? Ainda não foi... não entrou em vigor. E a CNA fez uma análise prévia do que poderia ser mais afetado, né? A gente tem aí um impacto grande nas nossas exportações de carne bovina, nas nossas exportações de café, suco de laranja, que são produtos que os países do TPP concorrem conosco diretamente. Então, a gente se preocupou em analisar de perto esse acordo, mas estamos aí na perspectiva se ele vai ser ou não ratificado, né? Que é o reconhecimento, a internalização de um acordo pelos seus membros, porque temos o fator Trump, né? O Trump já falou... Uma incógnita. Exatamente. Ele falou em alguns momentos que vai, assim que assumir, ele vai retirar os Estados Unidos do acordo, o que inviabiliza, pelas normas do TPP, né? A sua entrada em vigor. Mas estamos aguardando, né? Eu digo que é um momento em que o Brasil precisa aproveitar essa oportunidade, né? Enquanto os países estão nesse formato mais protecionista, de retomar algumas lideranças no comércio internacional, né? Principalmente na Organização Mundial no Comércio, no pilar de negociações agrícolas, que a gente teve no passado tanta liderança, deixou um pouquinho de lado, um pouquinho para trás, porque os Estados Unidos estavam muito à frente, e agora com essa saída, né? Com essas dúvidas aí que pairam, acho que é um lugar que o Brasil pode se encaixar bem. Agora, quais as principais ações, então, que serão conduzidas pela CNA em termos de mercado internacional em 2017? Olha, Marcelo, a gente tem... O agronegócio brasileiro, a gente fala muito, né? Essa frase é cunhada já, que ali é muito competitivo da porteira para dentro. Então, a gente tem vários desafios, e no mercado internacional, o nosso principal desafio é a questão da imagem do agronegócio, né? Como nós somos muito fortes e muito competitivos, a gente tende a ter os nossos concorrentes ali fazendo algumas campanhas que tendem a denegrir o nosso produto. Então, a CNA vai trabalhar junto com a Apex, né? Com o governo brasileiro, para que a gente possa fazer ações de defesa de interesses nesse mercado e levar para o comércio exterior e para as representações na União Europeia, na China, né? Nos Estados Unidos, nos nossos principais mercados, a qualidade dos nossos produtos, como os nossos produtos são feitos de forma sustentável, né? Garantindo preservação ambiental. Então, tudo isso, a gente vai realizar ações, né? Para que isso... Juntar informações para que isso possa ser levado. Além disso, a gente tem um projeto grande, né? Na área internacional da CNA, que é a Rede Interagro, que é a Rede Agropecuária de Comércio Exterior. Aproveito para convocar todas as nossas federações para integrarem o nosso projeto, né? Que vão ser ações de capacitação dessas federações e do sistema CNA como um todo para lidar com temas de comércio exterior de forma mais ágil, de forma mais pragmática. Agora, e no plano regional, o Mercosul enfrentou instabilidades durante o ano de 2016. Há virá mudanças em 2017? A gente teve agora, no começo do mês, a suspensão da Venezuela do Mercosul, né? O que, de forma bem pragmática, se espera que volte a ter algum dinamismo no Mercosul, que andou aí quase paralisado durante esse ano por questões institucionais. E a gente espera um Mercosul dinâmico, a gente espera um Mercosul ativo, principalmente no pilar de negociações comerciais, que é o pilar que interessa muito o agronegócio. Agora, as negociações multilaterais terão um momento especial em 2017 com a realização do Ministerial da OMC, né? Quer dizer, essa lá em Buenos Aires, né? Quais as expectativas da CNA para essa conferência? Pois é, a expectativa é grande, né? A ideia é que, ao longo de... Já iniciamos um trabalho em 2016 para fomentar, para apoiar as discussões nos dois pilares agrícolas que não avançaram ainda na OMC, que é o pilar de acesso a mercados e o pilar de apoio doméstico, que é aquele subsídio dado à produção e que ele danifica muito o comércio internacional, né? Em países grandes e hoje muito na China, na Índia. Então, a normatização desses subsídios é fundamental para o produtor brasileiro. Então, a gente espera que em 2017 haja um pacote robusto, né? De regulamentação do apoio doméstico dentro da OMC. Então, eu agradeço a participação da assessora para acesso a mercados da CNA, Camila Sandi. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia. Legenda Adriana Zanotto